salve amantes e amantas digitais ligadas aqui no canal investicard eu sou iraudo barbosa e sejam todos muito bem vindos ao meu canal a mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoas nós queremos é falar pra vocês sobre os novos cartões de crédito dotes do banco do brasil tá bom antes só queria te pedir que você se inscreva no nosso canal ative sininho para receber sempre as nossas notificações estará atento a todos os vídeos e conteúdos que foram postados aqui no canal e sem mais delongas vamos para o vídeo pessoal estou aqui na página oficial do banco do brasil onde aparece aqui pra vocês é a imagem que dos cartões dotes do banco do brasil e cá e nós vamos aqui dar uma olhada nesses cartões esse vai ser um vídeo muito muito rápido muito rápido caso você queira pedir esse cartão se aponte o seu qr code lá do aplicativo diretamente pra cá e já vai diretamente já pra parte de fazer o pedido desse cartão tá bom a cartão de crédito dotes com eles seus dois rendem muito mais os cartões estão disponíveis nas modalidades plátino internacional e todas as compras são convertidas em dólares os cartões de crédito dotes estão disponíveis na modalidade plátino internacional e todas as compras são convertidos em dotes você ganha até dois dotes a cada três reais gastos além de anuidade isenta no primeiro ano você ganha até 10 mil dotes na contratação ou seja você tem aí um ano de anuidade totalmente grátis né sem isento durante um ano e no segundo ano posteriormente você começa já a pagar no idade usando os cartões de crédito dotes nas lojas físicas é online parceiros da dotes você ganha duas vezes mais dotes os dotes do cartão mas os dotes dos parceiros e ainda leva 50 dotes extras só por comprar nesses parceiros parece que tem chato é aí aqui aparece a opção de troca de dose caso você queira trocar por produtos você pode trocar por produtos como notificadores passagem de avião entretenimento é pagamento de contas e eletrônicos e outras coisas mais aí pague para aproximação os cartões de crédito dotes são emitidos com a tecnologia nfc né que é a contactless é que permite o pagamento apenas aproximando o plástico da maquinha do lojista ficou muito mais rápido pagar e juntar todos aí tem mais vantagens cartões de crédito todos também te dão acesso aos primeiros diferenciais da plataforma de benefícios orucá com pré-venda de shows eventos esportivos culturais e é expor e esportes além dos oferecidos pelas bandeiras visa como seguros e assistências ficou alguma dúvida clique aqui e acesse o seu site da dotes eu já tempo só no site da dotes né e o que te proporciona e fazer até troca de dose caso você queira e pra quem não sabe essa plataforma do banco do brasil é aquela que já tem dentro do próprio aplicativo onde você pode usar é o teu cartão pode usar os seus pontos 2 maio volta mesmo do dotes para comprar aquele produto a conseguir descontos entre seta e tal então é tá aí o cartão caso você queira pedir é esse aí é o site né bb.com.br barra página inicial aí você vem aqui e aproxima que o teu qr code vai te levar lá pra pra página oficial para pedir este cartão tá bom caso você talvez tenha um smartphone com o meu que é tem uma tela muito ruim tem uma câmera muito ruim é ruim de mexer com bb.com.br você pode simplesmente entrar lá no internet bem que fazer a o teu pedido desse cartão aí você pode estar optando aí pelas cores a é azul ou as cores é esse cinza o azul internacional o cinza é o plátino tá bom pessoal eu não ia fazer vídeo hoje e fazer esse vídeo somente para agradecer vocês que ao longo de metade de um ano vocês têm uma acompanhada acompanhado o canal investigado nem visto que eu criei ele em maio mais de 2019 já estamos aí quase com dois mil inscritos e graças a deus vocês têm nos acompanhado também quero desejar a todos vocês um feliz natal e um ano novo de muita vitória muito próspero para todos vocês que são inscritos do canal me investigado até mesmo vocês que não são tá bom muito obrigado por nos a gente até aqui e até o próximo vídeo tchau fui tchau 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 tchau